Eu sou viciado em fazer gambiarra. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu era servente, o meu pedreiro era o cara mais gambiarreiro da minha cidade. O meu pedreiro só fazia gambiarra. Eu aprendi com ele. Comecei a gostar de fazer cagada também. Em todas as obras eu só fazia gambiarra. Eu recebia por isso. Isso se tornou um vício pra mim. Até que um dia, eu fui fazer uma cagada na casa de um cliente, ele me deu uma pisa. Aí eu saí de lá chorando. Depois que eu peguei essa pisa, eu tentei fazer serviço direito, mas eu não consigo, porque cavalo velho não aprende a andar.